Eu nem sei de nada não Minha voz é lenta Eu sussorro o tempo Pra você olhar Quanto de doer Tanto de calar Pra você se afumar Eu quase vi nada não Eu senti por dentro Mas o pensamento Não dá pra trancar Tanto de perder Quanto de sangrar Você caminhar Põe essas folhas Se banha e se vence Pede pra as almas Agradece Três ave Maria Faz teu caminho de bem E se adembra Que os dois lindos Só tem pedra pequenina Põe essa folha Se banha e se vence Pede pra as almas Agradece Três ave Maria Faz teu caminho Se vence Se alembra Que o mundo mais lindo Só tem pedra pequenina Você se afumar Você se afumar Você se afumar Você se afumar